E apesar dos atritos na relação, a Fundação Apio e o governo fecham acordos para continuar a distribuição da caixa de alimento para a população. O acordo foi acertado pela ministra Silvia Matarazzo e o CEO da Fundação Dionísio Montenegro. No novo acordo, os trabalhadores e os executados receberão dentro das caixas o uniforme e os equipamentos de proteção obrigatórios. Essa decisão facilitará o processo e diminuirá o contato entre os fiscais e a população. No começo dessa semana, três jovens foram presos após serem fragados, descumprindo as medidas de isolamento obrigatório. Os criminosos circulavam pela rua sem a pulseira de identificação e foram levados para o centro de controle penitencial, onde aguardarão julgamento. Os recrutados para o trabalho deste semestre recebem hoje a carta de confirmação da seleção. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os recrutados serão divididos em setores como energia, limpeza urbana, manutenção e segurança. E hoje, 19 de outubro de 2024, o presidente da República, José Borealdo, fez um breve pronunciamento à nossa rádio Brasil. Ele afirma que o país é um exemplo mundial em combate à segunda onda do vírus. Disse também que os dados confirmam que a taxa de desigualdade social diminuiu em seu governo. As medidas tomadas e a excelente adaptação do país nos últimos dois anos em isolamento vem sendo de forte aprovação entre todos os brasileiros. A expectativa do governo é de que, muito em breve, seremos o primeiro país a vencer o vírus e o Brasil finalmente viverá seus dias de progresso. Fiquem sintonizados aqui na Rádio Brasil, a rádio que orgulha o povo brasileiro. Fiquem sintonizados aqui na Rádio Brasil, a rádio que orgulha o povo brasileiro. Fiquem sintonizados aqui nos permite. Top água tor dijo que os Sandrineglotra ழ elefono ou verlore a irrelevância Até a próxima com você nos dá algum tempo a reuniornar A어� Sim, sim... Eu te prometo de como te cuidar uma? Sim... Também, é para você estar comendo bem. Ok. Sim, sim. Te prometo que eu te cuide a uma, sim. Está bem, eu te convido bem. Ok. Dale, eu depois te chamo. Sim, eu também te quero muito. Beijos. Falando contra o Mário? Ah, a caixa chegou. Eles deixaram na porta de manhã. Ah, açúcar. Ah, pelo menos, dessa vez eles lhe mandaram requeijão, né? Estava com vontade de comer na minha vida. Ué, irmãozinho, você não devia estar lá em cima estudando para se tornar o futuro presidente da APU? Afinal, sabemos que não foi por inteligência que o senhor Dionísio te escolheu, né? Ah, Catalina, você vai votar nesse assunto de verdade? O vovô já não deixou claro o porquê você não pode assumir a presidência. Tá bom, Bruno. Eu só estava brincando. O que você está fazendo aí? Nada de sua conta. Catarina, você está tentando se inscrever na internet? Você sabe que todos os sites estão fechados. Só tem propaganda política. Fala a boca, Bruno. Você sabe muito bem que não há notícia censura. O vírus está lá fora e o governo não nos dá nenhuma informação. Simplesmente nos força a ficar aqui dentro sem saber de nada. Onde que eu abro pelo menos eu tenho informação sem que ninguém mais saiba. Deve? Catarina, você sabe que o vovô está tentando procurar informações. Eu tenho certeza que se ele soubesse de alguma coisa... Vamos agora ao pronunciamento do porta-voz da presidência da República. Boa noite, caros cidadãos. É com muito orgulho que o governo nosso país anunciou que todas as medidas tomadas contra o novo vírus foram fortemente eficazes. É mentira É mentira É mentira A partir de hoje, nosso país viverá dias de problemas. Não acreditem neles O lado de fora de isolamento aguarda vocês. Não é seguro Fiquem calmos Fiquem calmos O que foi isso? Essa interrupção na transmissão do governo? Quem faria uma coisa dessas? Tenho certeza que o nosso vovô sabe do que se trata. Há dias que ele nem sauda aquele escritório. E nem fala nada. Você acha que isso é causa da Apio? Eu não disse isso. Mas a Apio não apoiaria o governo se o vírus não tivesse realmente extinto. De início eu nunca colocaria a vida das pessoas em risco. Se ele soubesse de alguma coisa eu tenho certeza que faria algo para avisar as pessoas. É o que você acha? Você é o futuro presidente da fundação e nem sabe o que realmente acontece lá. Ai, Catarina, se você não fosse tão... Bruno, fala sério, você nunca... Que isso? Por favor, eu preciso da ajuda de vocês. O que é isso? Quem são vocês? Eu te pergunto, quem são vocês? Quem me ajuda pra quê? Você nem me conhece. Eu conheço todos vocês. Eu não tenho tempo pra explicar agora. Mas eu preciso que não se assustem com o que eu vou falar. Ele mutou o nosso microfone. Ah, melhor eu desligar isso. Nem conhecemos esse cara. Não. São as primeiras pessoas que falamos em quase dois anos. Uma vez na vida. Deixa de ser certinho, Bruno. Me desculpa por mutar vocês. Mas eu preciso de verdade que prestem atenção no que eu vou dizer. Meu nome é Felipe Nogueira. E até uns dias eu trabalhava na Fundação Apio. Há uns dias eu recebi um e-mail suspeito com informações que me fizeram desconfiar que a Apio não é o que a gente pensa. Há uma conexão entre a Apio e o governo. Algo que eu não consegui descobrir o que é e nem o porquê disso. E é por isso que eu precisei reunir vocês aqui. Cada um de vocês tem um pé atrás com tudo que está acontecendo no mundo. E cada um tem algo que pode nos levar a ter informações concretas. Eu sei que não me conhecem. Eu sei que tudo isso parece mentira, mas não é. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sei quem você pensa que é, Felipe, sei lá o quê. Nem o que te faz reunir um monte de estranho pra jogar um monte de informação sem... Não acredito que ele fez isso de novo. Isabela, sua mãe é Silva Matarazzo. Ela é uma ministra de forte influência dentro do governo. Sei que não concorda com os pensamentos dela. E sei que é capaz de enxergar as coisas ruins que estão acontecendo. Catarina e Bruno Montenegro são netos do senhor Dionísio Montenegro. Apesar de eu ter as minhas dúvidas quanto ao Bruno, espero que consiga convencê-los de que tudo isso que está acontecendo é muito maior que a sua família. Eu sei que o que eu vou dizer pode parecer loucura, mas eu desconfio que a sua mãe, a ministra Silvia, trabalha para o senhor Dionísio Napio, dentro do governo. E é por isso que vocês estão aqui. Gabriel, você é meu melhor amigo. Me conhece mais que ninguém. E sabe que pode confiar em mim assim como eu posso confiar em você. A morte de seus pais... Você sabe que nada disso faz sentido. Você sabe que a história por trás disso é muito maior. E ela é. Você acha mesmo que algum de nós vai acreditar em você? Cara, ninguém nunca se viu na vida. Mostra alguma coisa que confirme isso que você disse. Você não tem, não é mesmo? É impossível que a Apio esteja com o governo. Vocês não viram o que aconteceu na TV? A interrupção. Isso foi o caso da Apio? É claro que sim. Ele só acha que sim, na verdade não sabemos de nada. Já que seu vovô é presente da Apio, manda ele liberar comidas melhores naquela caixa. Fala sério. É difícil ser vegetariana se só vem carne vermelha. Ah, vou ser muito mal agradecida, garota. Pode deixar, vamos anotar o pedido da madame e entregar rapidinho. Calem a boca. Felipe? Você está errado. O que? Você está errado. A Apio e o governo não são o que vocês pensam. Tá, vamos sugerir que a gente acredita em você. Então responda. Se não foi a Apio que fez a interrupção hoje, quem fez? Eu não sei. Mas sei que não foi a Apio. Ah, sério? Isso daqui parece uma grande pegadinha, de verdade. O cara nem tem provas. Ó, fique sabendo que meu avó é o presidente da Apio. E não tem nada que a gente não saiba. Sério que você coloca a mão no fogo pela Apio? Bom, da minha parte, sinceramente, qualquer coisa ruim que estaciona a minha mãe não me surpreende. Mas espiando a Apio, isso é novidade? O Felipe sei lá o que, parece que ninguém está caindo nessa. E você, menino órfão, fale alguma coisa. Felipe, porque não me disse nada disso antes, você sabe que eu podia te ajudar com alguma prova. Irmão, você sabe que eu não te colocaria nessa até saber que era seguro. Envolvem coisas que eu não sou capaz de explicar. E provas que eu não tenho ainda. Mas eu sei como descobrir. Eu vou até a sede da Apio. Você é o quê? Não tem como você invadir a Apio. O sistema de segurança que meu avó instalou é impossível de ser invadido. No mínimo você vai pra cadeia. Cara, tem vírus letal lá fora. Você seria estúpido de sair de casa. Se é assim que eu vou convencer vocês que eu estou dizendo a verdade, eu não me importo com as consequências. Não se preocupem. Eu tenho um plano. Hoje de manhã eu descobri que fui recrutado pro trabalho do governo. Vou poder sair de casa com segurança. Eu já tinha planejado isso antes pra convencer vocês. As pessoas precisam saber exatamente tudo o que está acontecendo. E nós podemos informá-las. Que droga, Felipe. Por que você não me atende? Por que ele me ensinou sobre isso? E aí Sou eu. Eu te falei que ele faria isso. E agora? Eu te falei que ele faria isso. Eu te falei que ele faria isso. Eu te falei que ele faria isso.